Com a pandemia do coronavírus, os turistas de todo o país ficaram mais vulneráveis à própria doença e a outras também e desaceleraram as viagens, causando grandes prejuízos. Então, o Ministério do Turismo apresentou um programa para socorrer as empresas que exercem essa atividade. Com o objetivo de reaquecer o setor fortemente afetado pela pandemia, o governo federal decidiu criar o selo Turismo Responsável. A pandemia do coronavírus ainda não foi totalmente embora, mas a boa notícia é que o setor do turismo está em plena recuperação. Isso é uma chancela que a gente, enquanto agência de aviagem ou então hotel, resort, a gente vai adquirir gratuitamente através do site do Ministério do Turismo, certo? Mas para isso a gente vai ter que obedecer os protocolos específicos relacionados à higienização e cada segmento do setor de turismo, o agenciamento de turismo, ele tem lá N protocolos a seguir para que a gente possa receber esse selo e ter essa chancela que isso vai passar uma segurança maior para o consumidor. Nós sabemos que agora, depois da pandemia do Covid, as pessoas estão cada vez mais exigentes com segurança, com higiene, com empresas que busquem cumprir todas essas medidas sanitárias. Lembrando ainda que quem trabalha com prestação de serviço na área de turismo precisa fazer um cadastro. É o Cadastur, que deve ser feito a cada dois anos e oferece uma série de benefícios. Todos que são cadastrados no Cadastur vão ter o seu nome citado lá no site do Ministério do Turismo, também no site Viagem Legal, que isso é muito importante. Nós sabemos que o setor de turismo foi um dos mais prejudicados, mais impactados negativamente em virtude dessa pandemia. Então hoje, mais do que nunca, é muito importante que as empresas relacionadas à atividade turística tenham cada vez mais visibilidade. Obrigada.